Nós precisamos por um fim nessa falta de gestão em Sorocaba. O SAI precisa voltar a ser aquela autarquia que dava tanto orgulho para nós sorocabanos. Pessoal, aqui é o Raul, eu estou sozinho aqui na avenida em frente ao SAI, vou tirar a máscara para poder conversar com vocês de um assunto importantíssimo. Aqui é o centro de operações do SAI, nós estamos na primavera e vários bairros de Sorocaba, várias regiões da cidade sem água, falta de abastecimento de água. A autarquia, o SAI, uma empresa tão importante do município de Sorocaba, uma empresa que já foi orgulho para nós sorocabanos em matéria de abastecimento, tratamento de água, limpeza do rio Sorocaba, mas infelizmente nos últimos anos foi transformada num verdadeiro cabide de emprego. E é por isso que o plano diretor de abastecimento não foi levado a sério, os investimentos nessa área não aconteceram nos últimos anos em nossa cidade. Não foram construídas as caixas d'água, que são os reservatórios. Aí a diretoria do SAI faz uma matéria como essa que você está vendo aqui, dizendo que a população está consumindo muito, mas é claro que a população consome mais água na primavera e no verão. São estações do ano, isso acontece sempre. Então precisa ter planejamento, precisa ter gestão, precisa ter investimento público, seriedade no trato da coisa pública, sobretudo em relação ao abastecimento de água de Sorocaba, a zona industrial da cidade, com problemas sempre, em todas as estações do ano. O bairro como Éden, adjacências, independente de ser primavera, verão, outono, inverno, o ano inteiro com falta de abastecimento. Nós precisamos por um fim nessa falta de gestão em Sorocaba. O SAI precisa voltar a ser aquela autarquia que dava tanto orgulho para nós sorocabanos. Tá joia? Passe esse vídeo para frente se você mora num bairro que está com problema de abastecimento de água. Não vamos deixar que isso continue mais acontecendo em Sorocaba. É hora de mudar essa situação. Passe para frente essa ideia, não me deixe sozinho nessa luta, para que o SAI volte a ser uma empresa que dê orgulho para nós sorocabanos. Um grande abraço a todos.